Prós, melhora de libido, melhora de disposição, você vai dormir melhor, vai ter ganho de massa muscular desde que esteja treinando, enfim, vai regularizar tudo. Tua libido vai no teto, vai se sentir jovem novamente, contras, pode haver efeitos colaterais e todo mundo está sujeito, é uma questão de individualidade biológica. Tem como prever se vai ter ou não? Não, não tem. Tem que fazer uso e ver se dá. Normalmente, algumas pessoas ficam um pouco irritadas, eu nunca tive esse tipo de problema, tem pessoa que tem acne, então pode acontecer, mas em se tratando de testosterona é pouco provável, porque o hormônio natural é um homem.